Esse é a metralha dos becos, São Mandelão original O bachadão de São Mateus, cega a bachada piranha Olha a planta, planta aqui na bachada, o boteirão vai começar Vê se não me leve a mal, mulher, só botaria sincera O minutinho tá tocando e vai te botar a vela Catucando nela, no bolso é o tom dela Catucando nela, catucando nela, meu bolso é o tom dela Ela sempre se revela Catucando nela, meu bolso é o tom dela Catucando nela, catucando nela, meu bolso é o tom dela Ela quer ser canagem nessa rua, pra não ter safra com esse boda A vida vai descendo, essa filha da puta, vai descendo que hoje tem zoa Tem notinha safada, hoje eu sei que tu se entrega Desse pina é safada, hoje eu sei que tu se entrega Catucando nela, catucando nela, meu bolso é o tom dela Ela sempre se revela Catucando nela, catucando nela, meu bolso é o tom dela Catucando nela, meu bolso é o tom dela O Pachadão de São Matejo, sempre abaixar na piranha Toda pronta, pronta aqui na baixada, o poderão vai começar Vê se não me leve a mal, mulher, só putaria sincera O minutinho tá tocando e vai te botar a vela Catucando nela no bolso é o tom dela Ela sempre se é vela Catucando nela no bolso é o tom dela Catucando nela, catucando nela Catucando nela no bolso é o tom dela Ela quer sacanagem nessa rua Para não ter safada com esse bolo Ainda vai descendo, essa pilha da puta Vai descendo que hoje tem sua Bem novinha safada, hoje eu sei que tu se entrega Desse pina é safada, hoje eu sei que tu se entrega Catucando nela, catucando nela Catucando nela no bolso é o tom dela Ela sempre se é vela Catucando nela, catucando nela, catucando nela Meu bolso é o dondela, catucando nela, meu bolso é o dondela Chama pela vez, vai, vai